Uma vez, eu atendendo uma pessoa, e ela estava preocupada, meu pai morreu. E ela disse assim, padre, eu não sei se meu pai foi para o céu, eu acho que ele foi para o inferno, padre. E nessa hora a gente fica meio assim, né? Ainda mais quando a gente percebe que realmente a ação levou. E a gente fica ali meio que, então reza, a gente quer dizer, reza, reza. Mas a gente está vendo que foi mesmo. O que foi que ela disse? Ela disse que o pai dela era muito pobre. E um dia o pai dela disse o seguinte, eu não quero viver na pobreza. Porque o que o diabo quer? Dar riqueza. Olha a contradição, né? Jesus diz bem assim, olha. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E o diabo, ele dá riqueza. O que foi que ele falou lá para Jesus? Se você se prostrar diante de mim, ha, 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 ha. Aquela voz sinistra, né? Que a gente ouve de satanás, assim. Talvez não foi com essa voz sinistra, mas isso dá um peso para entender a maldade, né? Se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos da face da terra. Então ele está dizendo que a riqueza é dele. Aí Jesus diz, adorarás somente ao Senhor teu Deus? Então esse homem muito pobre. Isso ele contou depois para a filha dele, quando ele estava já para morrer. Ele disse assim, eu não quero ser mais pobre. Aí ele fez uma oração para o diabo, para Satanás. Se você me der toda a riqueza que eu preciso, eu vendo a minha alma para você. Eu não, ele, né? Ele vendeu. E a menina falou, padre, a vida do meu pai começou a prosperar. Meu pai começou a ter terreno. E meu pai começou a ter fazenda. Uma vida rica. Mas meu pai não queria saber de igreja, de Deus. Quando falava de Deus, ele não queria saber. Até que chegou um dia que meu pai disse assim para mim. Resta pouco tempo de vida para mim. Ele está pedindo, ele está me chamando. Ele quem? Jesus Cristo? Ele está me chamando. A menina não entendeu nada. Aí disse que, passados uns dois dias, ela encontrou o pai dela, todo cortado e enforcado. Ela disse que ele foi, se cortou, pegou uma corda, colocou no pescoço e se jogou e morreu assim. Ele está me chamando. Aí ela veio perguntar. Padre, meu pai se salvou? Fica a pergunta para vocês responderem. O homem vendeu a alma para o diabo mesmo. Aí disse que depois que o pai morreu, tudo que eles tinham, decaiu. Perdeu-se tudo. Não é história de carochinha que eu estou contando. Eu estou contando uma verdade. Que uma moça que falou para mim, ela sou o pai dela. Todas as finanças caíram e voltaram à pobreza de novo. O diabo deu o que ela queria. O que ele quis. E quando ele terminou a vida dele, é que ele pegou tudo de volta. E ainda tem gente dizendo que o diabo não existe. E o diabo não existe. Obrigado.